Sim, quero sentir suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poder te contemplar E poder te contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente Quando eu te contendo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Só quero, só quero ver você 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 E aí E aí E aí E aí O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm? 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 Que primeiro me amou Só quero, só quero ver você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL